Olá pessoal do canal da Vovó. Hoje trago mais uma receita que eu já tomei, por isso vou passar para vocês. Essa receita, ela não deve ser tomada por gestantes ou pessoas que estão amamentando. Eu estou falando da babosa. A maioria das pessoas conhecem como babosa, mas o nome dela é aloe vera. Ela é excelente para cabelo, para várias outras coisas. Queimadura, por exemplo, quando eu me queimei aqui na mão, eu não tinha uma farmácia aberta lá em Silva Jardim. E o que eu fiz? Eu usei babosa. Graças a Deus eu não fiquei com nenhum defeito na mão. Eu coloquei ela para gelar, abri ao meio, coloquei em cima e resolveu o meu problema naquela ocasião. Bom, mas a receita de hoje é uma receita importante, porque também é para aumentar o imunológico. Porque a babosa, ela é antibacteriana e antiviral. Excelente para problemas gastrointestinais. Por que que ela é boa? Porque ela estimula a atividade dos macrófagos, protegendo contra vírus e bactérias. Bom, a receita é o seguinte. A receita verdadeira, ela pede que você pegue babosa, mais ou menos desse tamanho, três folhas que dê um metro e meio. E você vai colocar meio quilo de mel, ou mais ou menos 500 ml de mel. Você vai usar também quatro colheres de uma bebida destilada, que pode ser uísque, pode ser conhaque, tequila, qualquer coisa. E aí você vai fazer o quê? Você vai limpar a babosa toda. Essa folha aqui, ela já está há alguns dias para eu fazer o vídeo. Por isso ela está, sim, com um aspecto não muito bom. Mas a receita em si diz para que as folhas deverão ser colhidas, não durante o sol, porque ele pode ter raios ultravioletas. Então, pela manhã ou à tarde. Enfim, mas geralmente a gente compra, não sabe que horas que foi colhida. Você vai pegar, fazer uma limpeza nela, né? Tirar as partes ruins. E vai tirar os espinhos, uma faquinha assim. Cortar em pedaços, né? Corta em pedaços. Vou fazer aqui rapidamente. Vai tirar aqui. Vai tirar as partes assim, que estão pretas, né? E você vai cortar em pedaços. E vai, pedaços menores, inclusive. E vai bater no liquidificador. Com casca e tudo. Inclusive, não é para coar. Aí você vai adicionar as quatro colheres de bebida destilada. E meio quilo de mel. Que seria mais ou menos 500 ml de mel. Certo? Bate isso e depois você vai colocar numa garrafa escura e guardar na geladeira. Como vai tomar? Você vai tomar três colheres de sopa durante o dia. Uma pela manhã, antes do café. Uma ao meio-dia, antes do almoço. E uma à noite, antes da janta. Por que estou frisando isso? Porque para que isso tenha um efeito total, você deve tomar, naquele momento que você está com fome, que o estômago começa a jogar as pepsinas. Quase não consigo falar. Porque nesse momento, elas estão loucas para entrar em ação. Naquele momento que você está com fome, que aí é a hora de você tomar essa colher desse excelente remédio. Eu estou ensinando porque eu já tomei. Isso vai aumentar sistematicamente o seu imunológico. Agora, essa receita é muito importante para doenças, principalmente do estômago e intestino, gastrointestinal. Gente, olha, depois de batido, ele fica assim. Pode mostrar aqui. É assim. Esse é o que eu já tenho em casa. Por isso que eu não fiz a receita hoje. Dá um like no canal e se inscreva. Até a próxima.